e ação. Conexão Rural. Olá amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins, dos demais estados do Brasil, estamos começando mais um Conexão Rural, a mais de doze anos, a voz do campo na TV. E com as graças de Deus e as porteiras abertas, vamos para os destaques do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Fazenda Cavalinho não se rende ao bom preço da cana-de-açúcar e mantém pecuária de cria no interior de São Paulo. A Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GED, organiza caravana contra a febre afitosa no estado. Grupo Mulheres Fazendeiras, realiza encontro em Imperatriz para homenagear as mulheres do agronegócio. Guinness World Records, reconhece Viacnen 2019, Fivi Mara Móveis, como a vaca mais valiosa do mundo. Na parte musical, teremos moda de viola. Música Tudo isso e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. Música E a gente começa o programa de hoje falando sobre a caravana contra a febre afitosa Rota Agropecuária, preparada pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GED. A caravana começou dia 19 de março de março, terça-feira, nas dependências do Sindicato Rural de Imperatriz, no sudeste do estado. Confira. O evento contou com a presença do presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GED, Cauê Aragão. Do presidente do sistema FAEMA Senar, Raimundo Coelho, do subsecretário de Agricultura e Pecuária do estado do Maranhão, Cícero Neto Moraes, o CECIM, da gestora da unidade da AGED em Imperatriz, Fernanda Rulim, do presidente do CIN Rural, Sindicato Rural de Imperatriz, Glenn Maia, da médica veterinária e representante do Conselho Regional de Medicina, Júlio Fontes, do presidente da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão, a CEM, e representante do Fundepec, Ricardo Ataíde, da produtora rural e representante do Movimento das Fazendeiras, Renata Ricúpero, do secretário de Agricultura de Davinópolis, João Carlos, além de produtores rurais da região Tocantina e de representantes de empresas do segmento agropecuário e estudantes de medicina veterinária da Uema Sul. Juntamente com diversos parceiros, o objetivo da AGED é de mobilizar associações de criadores, sindicatos rurais e prefeituras para a última campanha de vacinação contra a febre fitosa no Maranhão, que acontecerá em abril e que não haverá prorrogação de prazo. A caravana vai percorrer treze municípios e regiões estratégicas, levando a estrutura móvel com os serviços de informações, visando sensibilizar os produtores a vacinarem todos os animais, bovinos e bubalinos, atingindo a cobertura vacinal de cem por cento do rebanho maranhense. Essa campanha é simplesmente a mais importante da história, porque ela é a última, a gente vai retirar a vacina por essa campanha, mas pra isso a gente tem que fazer uma última grande vacinação pra chegar a cem por cento do rebanho, pra que a gente logo em abril finalize a vacinação dia 30 de abril, mande a documentação pro Ministério da Agricultura, faça os exames sorológicos pra termos a certificação internacional. Isso será mediante a última vacinação. Então, a gente conclama todos os criadores, principalmente aqui da região de Imperatriz, pra que vacinem seu rebanho logo no início da campanha. Lembrando que a campanha começa primeiro de abril e vai até 30 de abril. A caravana contra a febre fitosa, a rota agropecuária, vai percorrer os municípios de Grajaú, Açailândia, Santa Luzia, Pinheiro, Minizal, Zé Doca, Viana, Caxias, Codó, Presidente Dutra e Pedreiras. O ponto alto da caravana será em Bacabal no dia 6 de abril, quando a AGED irá realizar a abertura oficial da última campanha de vacinação em território maranhense. A caravana vai percorrer várias cidades e termina em Bacabal. Exatamente. Nós estamos planejando andar por 13 cidades do estado, cidades polo, mas também nas outras cidades com as equipes locais da AGED e das Secretarias de Agricultura Municipal. E faremos a campanha com a participação do governador, abertura de campanha em Bacabal, que é uma cidade central pra que todos os criadores tenham essa oportunidade de dialogar com o governador e iniciar, de fato, a última grande campanha de vacinação pra que a gente termine de vez essa etapa. O subsecretário de agricultura do Maranhão, se sim, prestigiando aqui este evento, em nome do secretário, qual a importância dessa caravana, dessa expectativa aí pra última campanha? O Maranhão tá caminhando pra dar um grande passo na área da pecuária, né, que é deixar livre da vacinação contra a febre afetosa. Isso aí vai trazer para o nosso estado melhoria no rebanho, vamos dizer, e com isso aí vai estar trazendo melhoria da economia do nosso estado. Vai atrair investimento, pois a nossa carne vai poder estar sendo exportada para outros países e até mesmo levar, fazer com que o nosso rebanho seja visto com outros olhos, né, porque o Maranhão com essa, esse passo que tá dando, ele vai estar se destacando a nível nacional para fazer com que realmente a carne de maranhense tenha o seu devido valor que deve ser. Eu sou como representante do Estreito e agora como secretário, subsecretário de Agricultura, isso fortalece muito mais a nossa região. Sem dúvida, a nossa região tem o maior rebanho do nosso estado, né, o nosso município de Estreito, ele tem um grande leilão semanal, isso aí faz com que os cuidados sejam redobrados, mas também faz com que o nosso leilão, a nossa economia que gira em torno daquele leilão venha ter mais, vamos dizer assim, mais visibilidade e venha dar mais resultado positivo para os pecuaristas da nossa região. Começo agora com o presidente da Federação da Agricultura do estado do Maranhão, Aymundo Coelho. Presidente, qual a importância desse trabalho, dessa caravana e essa expectativa aí para a última campanha contra a febre afitosa? Olha, o Maranhão, ele está caminhando de forma segura para ficar livre da febre afitosa sem vacinação. E um dos eventos principais que o Maranhão tem cumprido através da ação do governo do estado, pela AGED e das entidades como Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Maranhão, como Associação de Criadores e outras, é exatamente juntar com os sindicatos produtores rurais, com todo esse sistema que representa os produtores rurais e buscar cada vez mais ações mais concretas e mais de percentuais mais alto. É o que está ocorrendo agora, foi criada essa caravana e essa caravana ela vai rodar os principais municípios do estado do Maranhão que se destacam na pecuária para que a gente leve uma motivação, uma divulgação de que esse ano, especialmente por ser a última, quando você falou, vai ser em abril a vacinação, começa no dia 1º de abril, encerra no dia 30 e não tem prorrogação. É muito importante frisar essa questão porque geralmente o produtor fica aguardando a prorrogação, não vai ter prorrogação, essa é a decisão do Ministério da Agricultura que nós temos que cumprir. E é preciso todos vacinarem 100% do seu raibã. Então nós temos sim que estar a qualquer alteração em um animal, que não é fora do normal, é preciso comunicar para a GED. A GED tem que ser fortalecida, a GED vai estar em todos os municípios, exatamente porque agora o que importa é a questão da defesa sanitária, muito mais porque não tem mais a vacinação. Antes a vacinação era um escudo, agora tirou-se o escudo e a defesa tem que ser mais forte. Então nós estamos intensificando, porque como houve uma mudança no prazo de vacinação, que não vai ter prorrogação e foi antecipado para o mês de abril, nós estamos fazendo várias etapas de educação sanitária para que todo o público, todas as pessoas envolvidas dentro do agro, fique atento. A antecipação da campanha que vai ser de 1º de abril a 30 de abril, podendo apenas a comprovação ser até o dia 17 de maio. Não teremos prorrogação e a campanha é apenas no mês de abril. Este ano a campanha será realizada de 1º a 30 de abril de 2024 e diferente das anteriores, esta etapa de campanha não terá prorrogação de prazo. Após vacinar seus animais, o produtor deve fazer a comprovação da vacina no escritório da GED, onde a sua propriedade está cadastrada ou pode fazer através do sistema da GED no menu CIGAMA até a data de 17 de maio. Nesta última campanha de vacinação, o Maranhão deverá vacinar contra a febre afitosa um rebanho de 10 milhões, 788 mil, 198 de cabeça de bovinos, entre rebanho bovino e bubalino, espalhados em 113 mil, 161 propriedades rurais. O presidente da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão e representante do Fundepec, Ricardo Ataíde e outros produtores rurais destacaram a importância da última campanha de vacinação contra a febre afitosa no Maranhão. E esta caravana tem o apoio da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão. Aqui está o Ricardo Ataíde, que é o presidente da associação. Presidente, qual a importância dessa caravana, dessa iniciativa do governo e a expectativa para esta última campanha contra a febre afitosa? A expectativa é muito boa, né? Vamos ter aí o Maranhão livre de afitosa sem vacinação. Isso é um grande avanço para o produtor que tem os seus negócios, que investe na pecuária e que agora nesse momento vai ficar mais valorizado os seus rebanhos, as suas negociações, a atração de novos negócios. Isso para nós produtores é muito importante e para o Maranhão também na geração de emprego e renda e que nós precisamos também ter mais outros mercados, não só o mercado interno, mercado de exportação, nossos animais livres de afitosa sem vacinação, nós vamos poder também atender o mercado internacional. Presidente, fala pra gente sobre a importância também do fundo lá, esse fundo fica de reserva, caso uma emergência será usada, é isso? Isso. Eu aqui representando o nosso presidente, doutor José de Jesus Reis Ataíde, doutor Ataíde, e que o fundo foi criado justamente para poder dar esse aporte para alguma emergência na questão da afitosa. Então o fundo é parceiro da Ataíde e do governo, para que qualquer eventualidade esteja pronto para atender as demandas do órgão de defesa do nosso estado do Maranhão. Com sua orientação ao produtor rural, para a contribuição dele e todos nesta campanha, nesta última campanha, nessa preocupação aí contra a afirma afitosa. O momento é nosso, como produtor, então nós temos que realmente atender a essa exigência agora, que nós temos que começar a vacinar no dia 1º de abril e terminar também em abril. Não podemos adiar. Dessa vez é o único mês que é abril para podermos ficar livres de afitosa sem vacinação. É de extrema importância essa caravana, porque nós estamos através dela tentando fazer uma conscientização tanto dos funcionários públicos interligados ao sistema da AGED, quanto aos produtores rurais, que é uma oportunidade única que nós vamos ter, que é a partir do dia 1º de abril até o dia 30, sem prorrogação, vacinar todo o rebanho maranhense, com o objetivo de que a abertura de mercado, novas indústrias, a possibilidade de novas indústrias entrarem no nosso estado para trabalhar com vários setores ligados à carne, ligados à produção de gado. Então é uma oportunidade ímpar e a gente tem que abraçar ela e dizer que os produtores já têm feito esse papel ao longo dos anos. Nós vacinamos desde 2002 de forma obrigatória contra a febre afitosa e o produtor rural do Maranhão tem feito seu papel. Os produtores rurais têm contribuído sempre com a campanha da vacinação contra a febre afitosa e esta última não seria diferente. Aqui do lado está um experiente produtor rural, pecuarista da região tocantina, Ribinha Cunha. E minha expectativa para essa caravana, esse trabalho do governo e também a expectativa para essa última campanha contra a febre afitosa. Nós temos ao longo do tempo feito a nossa parte, o nosso trabalho e assim como o governo também tem feito a parte dele. Então isso aqui é um ato de divulgação para que o produtor rural tenha a real consciência de que houve essa alteração da vacinação antecipação de maio para abril, mas no intuito de proporcionar que nós estejamos logo a partir de abril já livres de afitosa, sem vacinação em termos de Brasil e daí um ano, depois das sorologias durante o ano, nós estaremos livres de afitosa, sem vacinação internacionalmente. Então isso que abre perspectivas econômicas melhores para nós, criadores do Maranhão, porque com isso a possibilidade da atração de novos investimentos que venham agregar verticalização para o agronegócio se torna muito maior. Então é esse o que nós sentimos aí, por isso nós estamos juntos, estamos imbuídos do espírito de participação, cooperação, de fazer a nossa parte, porque só assim nós realmente vamos alcançar o objetivo que é o sucesso dessa campanha. O importante é que o Pará, Piauí, ou seja, em volta também estão com essa mesma preocupação, senão não funciona nada. É claro, isolado nós não vamos para lugar nenhum. Então é importante que o Brasil, como está previsto até 2026, esteja 100% livre de vacinação, livre de afitosa, sem vacinação. A importância é lógica, né? Nós temos o maior rebanho da região aqui no sul do Maranhão. Então é muito importante que começou aqui por Imperatriz. Na hora que o Cauê, o presidente da agenda, me procurou, eu falei, a casa é sua. Por quê? Se nós, pecuaristas, não fizermos o dever de casa, nós não vamos sair dessa situação, tá? Então nós precisamos ficar livre da afitosa sem vacinação. Então convoca você, pecuarista, você que não é pecuarista ainda, mas chame o seu amigo, informe o seu amigo e convide ele para vacinar, porque isso não vai ser prorrogado, essa vacinação termina dia 30 de abril. Vai ser a nossa missão, vacinar e chamar os amigos para vacinarem, tá? Então o Senhor Rural convoca a todos para essa missão. Dessa forma nós vamos conseguir atrair investimentos em frigoríficos da região, que hoje nós só temos três no Maranhão. Dessa forma a gente vai poder valorizar o nosso rebanho e exportar para os outros países que hoje não está podendo, tá? Então essa é a principal missão, valorizar o nosso rebanho através de um rebanho sem afitosa. Só lembrar, após vacinar seus animais, o produtor rural do estado do Maranhão deve fazer a comprovação da vacina no escritório da AGED, onde a sua propriedade está cadastrada ou pode fazer através do site da AGED até a data de dezessete de maio. A seguir, vamos falar sobre a fazenda Cavalinho especializada em pecuária de cria no interior de São Paulo. Aguarde. Música Quatro anos de trabalho, quatro anos de dedicação, quatro anos de zelo, quatro anos de cuidado com cada imperatrizense. Há quatro anos a prefeitura implantava a primeira guarda municipal armada do Brasil. Hoje são mais de setenta agentes nas ruas todos os dias, cuidando de todos nós. É por isso que mais do que dar os parabéns à GMI. A gente faz questão de deixar o nosso muito obrigado. Prefeitura de Imperatriz faz muito mais.